Uma dúvida que surgiu aí de um dos meus seguidores é o seguinte Qual o momento certo fazer o E não parecer errado, né? Então, ó, vou dar um exemplo aqui, uma música Certo, eu fiz limpinho, ó Começou a fazer aqui, ó Então, Gabriel, isso se chama ornamentação Por exemplo, você tem uma pizza, qual é a hora certa de você botar o ketchup na pizza? Se botar é errado, depende, né? Tem pessoas que acham que é errado ou não Qual é a hora certa, uma mulher, qual é a hora certa de botar o brinco? Qual é a hora certa de botar, sei lá, maquiagem, entendeu? Um homem, qual é a hora certa de botar o colar? Então, o ornament... Ah, isso daqui é a ornamentação, ó A projeatura, ó Tem vários tipos de ornamentação Então, na realidade, não tem hora certa, mas Você tem que ter cuidado pra ver se não tá chato Não tá tudo rá, 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 que chato A não ser que for uma coisa natural sua Tá certo? Outra coisa, se esbarrar não tem problema Se esbarrou, não tem problema Que é bom sujar, muito limpo, fica sem graça Por exemplo, por que um sanduíche, aqueles hamburguizão do meio da rua é bom? Já parou pra ele pensar? É por causa da sujeira que tem lá na chapa Fica pedaço de cebola queimado, pedaço de perna de barata Um monte de sujeira Quando você bota no hambúrguer Hum, gostoso Aí quando você faz em casa O hambúrguer limpinho A panela limpinha Não tem sujeira nenhuma Aí você vai escolher o que você quer comer, né? Então, aqui eu vou botar aqui, ó Essa outra função também do ornamental é pra Dar um ataque Em vez de você fazer Ah, ah, ah Você faz Ou então Com força do material Então, o ornamental é pra também dar um ataque a mais Um ênfase na nota, ó Geralmente é legal você fazer semitom, certo? Semitom Um tom Só se você for pop Ah, você vai fazer uma música pop Brincadeira Tudo bem, Gabriel Nada contra quem faz música pop Ó Aí pode ser de um tom Aí você faz de um tom Não acaba nordestino É semitom Aqui, ó Certo? Então, música Forró tradicional Faz o ornamento de um semitom Então tem vários ornamentos Tá certo? Você vai tocar agora Qualquer música que for tocar Deixa eu ver Deixa eu ver Mas o saco se ele fica Trã, trã ele já fica vai no ornamento Tá certo? Então fica aí a dica pra você aplicar no forrão do teclado Então, deixa eu ver a seconda